E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Você é amigumi, né? Por que você fica escrevendo na própria mão e fingindo que tá comendo? Falaram que essa escola era de elite, mas também tem gente que nem você, né? Atenção! Meus jovens uphunties! Bom dia, professor! Abre o quê? Como é que é, tiozão? Vamos começar a aula! Comence aqui, Uia! Buf! É o quê? Meu Deus, Soma! Você nunca preparou isso? Quem, eu? É ruim, hein? Megumi, você abriu a tampa? Não abri, não! Que coisa branca é essa? Isso é só antes de sermos alunos, primeiro nós somos cozinheiros. O prato sai, age o que houver! Me ajuda! O nosso também, só tá faltando o molho. Professor, pode avaliar o nosso? Manda ver! Sua equipe teve um acidente durante o preparo, não é? E como vocês resolveram? Hahaha, tudo que a gente usou foi mel. Ah! Eu tô derretendo! O professor tá sorrindo! Caraca! Caraca! O professor tá sorrindo! E aí